Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Vamos falar agora da Série B. A gente tem o Cruzeiro campeão, o Grêmio já matematicamente como um time de Série A ano que vem, o Vasco quase, o Vasco precisa de dois empates, em casa contra o Sampaio Correia e contra o Ituano uma vitória, e o Bahia precisa de só uma vitória nas duas rodadas que restam, para não depender de nenhum outro resultado. Então, provavelmente, a gente vai ter o acesso do Cruzeiro, do Grêmio, do Vasco e do Bahia. Só que o Vasco, cara, quer matar o torcedor do coração, né? Não é possível, né, cara? Se a gente for olhar alguns jogos dessa reta final contra o Operário fora de casa, contra o Esporte fora de casa e sábado contra o Criciúma, esses jogos têm em comum o fato de o adversário sair na frente, criar inúmeras chances para matar o jogo, ou seja, liquidar o Vasco na Série B, porque uma derrota em um desses três jogos liquidaria o moral vascaíno na Série B. E aí, cara, a bola não entra do adversário e o Vasco quase que de forma milagrosa ou consegue um empate contra o Esporte no apagar das luzes, ou a Virada, que foi contra o Operário e agora sábado, também na reta final do jogo contra o Criciúma. Então, assim, é uma coisa de maluco. O Vasco quer matar o seu torcedor do coração. E lindo mesmo, espetáculo mesmo, é o que a torcida tem feito em São Januário. O Vasco vai subir porque ele é forte em casa. O Vasco vai subir porque ele tem uma torcida incrível, apaixonada. E que mesmo diante de um time horroroso, meu Deus do céu, cara, que é assistir a um jogo do Vasco. Mesmo diante de um time de futebol horroroso, o Vasco vai subir porque tem uma torcida maravilhosa. Então, assim, parabéns vascaínos, vocês carregaram esse time nas costas nessa Série B. Estou exagerando, PVC? Não, não está. O Vasco tem uma outra coisa para matar do coração, que é, assim como o Palmeiras na Série A é sempre perseguido pelo vice-líder, o campeão, provável campeão que mais enfrentou o vice-líder na campanha, que houve um revezamento de vice-líderes, pegou o Atlético, era vice-líder, pegou o Corinthians, era vice-líder, pegou o Flamengo, era vice-líder, pegou o Fluminense, era vice-líder, vai pegar o Inter vice-campeão, provavelmente. O Vasco tem o revezamento dos quintos colocados. O Vasco vai pegar o Londrina, é quinto lugar. O Vasco vai pegar o Esporte, é quinto lugar. O Vasco vai pegar o Ituano na última rodada, que está em quinto lugar. O Vasco está sempre pegando o time que tem esperança de entrar no grupo dos quartos, porque esse grupo dos quartos ficou consolidado muito cedo, com o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e o Bahia, ordens diferentes em determinados momentos, mas o quinto lugar sempre teve ali o olhar de que, ai, acho que vai dar. O Londrina, acho que vai dar, vai pegar o Vasco. O Esporte, acho que vai dar, vai pegar o Vasco. O Ituano, acho que vai dar, vai pegar o Vasco. O Vasco está sempre pegando esse time. E ai, ele acaba tendo essa dificuldade sempre também, de ter viradas, de ter uma tensão. Eu acho, eu gosto dessa expressão, quem criou na verdade foi o Jean-Ode e eu me apoderei dela, e que é a seguinte, São Januário, sábado, a tarde, se você tivesse uma faca, você cortava um cubo de ar. de tão rarefeito que é o ar, você corta um cubo de ar, se você quiser, você vende fatias de ar na arquibancada de São Januário. De tão tenso, tão duro que é o ar, o ar fica sólido. E isso se demonstra quando acaba o jogo no apito final, com jogadores deitando, se abraçando, dramática cena em São Januário, do único time invicto na Série B, porque o Cruzeiro perdeu pro Guarani. Invicto em casa. Invicto em casa, é. Rapaz, e agora assim, sem exagero, o Vasco vai precisar de um outro time ano que vem. Ele tem uma garotada boa, mas essa garotada não pode levar o Vasco ano que vem nas costas. Ela tem que ser coadjuvante, ela tem que ser protegida no ano que vem. O Vasco vai precisar de um outro time, cara, pra jogar os campeonatos ano que vem. Eu vejo assim, pelo menos. E você comentou o Grêmio, Luzete. Que perspectiva tem o Grêmio para o ano que vem, hein? Eu tenho sobre o Grêmio a mesma opinião que eu tinha quando o Grêmio caiu. E isso é curioso, né? Porque é um ano importante na história de um clube grande. Você é rebaixado, disputa uma Série B, volta, e a minha visão sobre o Grêmio, ela não mudou. Continua sendo a de que o rebaixamento foi um baque pela questão administrativa. Não era um time, um clube desorganizado, um clube com salários atrasados. Aí, de repente, surgem dirigentes, começam a falar bobagens, a coisa começa a desandar, perde-se a estabilidade do treinador. O Renato Gaúcho acabou deixando o clube no começo do ano passado, volta agora para o acesso. Mas eu sinto que o Grêmio parou, estagnou no sucesso que teve naquela época de 2017, 2018, fazendo bons campeonatos, ganhando o Libertadores. E desde então, evoluiu muito pouco na questão do futebol. No seu modelo, na forma de escolher como vai jogar, na forma de escolher os seus jogadores, continuou apostando, ou achando que poderia apostar em jogadores que não deram tão certo assim em outros clubes, mas que chegam ao Grêmio e jogam. Isso é uma tradição do Grêmio. Mas acho que o Grêmio acreditou demais nesse personagem. Vejo um Grêmio ainda amarrado ao protagonismo de alguns jogadores que são muito bons, mas você precisa abrir novas possibilidades com gente jovem, com outras ideias, para que o futebol do Grêmio possa evoluir como está evoluindo no mundo inteiro. O Grêmio tem que acompanhar isso. E terminada a Série B, eu tenho a mesma sensação. Acho que o Grêmio precisa dar esses passos à frente em relação aos seus zagueiros, que são extraordinários, ao seu centroavante, que resolveu muito jogo que o Grêmio não jogava nada, era pior do que o adversário. Caiu uma bola na área, o Diego Souza fazia o gol e classificava o Grêmio, ou mantinha o Grêmio no G4. A sensação de ontem foi de um jogo atípico contra um rival rebaixado, muito, muito frágil. O Náutico, o pior time da Série B, lanterna. O Grêmio teve ainda assim um primeiro tempo de dificuldades, depois no segundo ficou com 11 contra 10 e passeou. O jogo ficou muito tranquilo. Mas eu acho que o Grêmio também vai precisar não só de um novo time, mas de um novo projeto de futebol. E só por curiosidade, amigo, vocês sabem qual é o G4 do segundo turno da Série B? Qual? Ituano, Vila Nova, Cruzeiro e Guarani. É muito impressionante o segundo turno. Esses quatro que vão subir fizeram um primeiro turno forte, mas o Grêmio é o quinto no retorno, o Vasco é o décimo e o Bahia é o décimo segundo. Muitos times melhoraram, dificultaram a vida desses clubes na Série B, o que valoriza ainda mais o fato deles conseguirem se manter no G4 por tanto tempo. E o trabalho do Ituano é um negócio impressionante. 34 pontos no segundo turno, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um time pequeno do interior de São Paulo que demitiu seu treinador quando estava em décimo quarto com a mesma pontuação do Náutico e efetivou o Carlos Pimentel que era até o ano passado preparador físico, tornou-se auxiliar fixo da Comissão Técnica e agora virou treinador. Faz para mim, tirando do Pesolano, o melhor trabalho de um treinador nessa Série B. Então, queria aproveitar para render minha homenagem ao quinto lugar do Ituano faltando duas rodadas. A você, querido e querido ouvinte que nos acompanham toda segunda e sexta-feira no podcast A Mesa na sexta-feira tem mais. Até lá. Tchau!